Ashtar. Os Pleiadianos por Gabriel, 17 de abril de 2015. Saudações, família. Nestes tempos de energias aceleradas, vocês podem ver como elas têm causado um grande movimento nas suas vidas ao ponto de deixá-las de ponta cabeça. Nós gostaríamos de convidá-los a baixar a guarda e entrar no jogo. Entrar de forma pacífica na sincronicidade das coisas e deixar que elas fluam e que vocês sejam viajantes dessa grande onda. É natural que haja medo em alguns, já que, durante muito tempo, vocês não estiveram acostumados com a ideia de que são viajantes. Vocês têm segurado firme as redes de suas vidas, acreditando que eram vocês quem controlava o fluxo dela, quando na verdade vocês são viajantes do fluxo. Tentar controlar as coisas como se fossem os únicos responsáveis por elas só os deixou tensos e nervosos, pois nunca conseguiram o controle da vida como gostariam. O que acham de agora relaxar e soltar as redes e confiar no fluxo divino? Essa é a nossa proposta de hoje. Meus queridos, ninguém controla o fluxo da vida, absolutamente. Vocês têm controle apenas sobre como se comportarão diante do fluxo. O rio não muda seu curso para que vocês o atravessem. Se precisarem atravessar, a vida lhes dará as opções para isso, caso ela não dê, significa que não é necessário atravessá-lo, e, se tentarem atravessar, estarão indo contra o fluxo natural da vida. Seguir o fluxo do rio é sempre a melhor escolha, já que o ego, na maioria das vezes, tentará tirá-los do fluxo natural. Se vocês se abrem para a vida, ela criará um caminho de rosas a cada passo do seu caminho. A nova energia está constantemente mostrando isso para vocês. Tem mostrado de tal forma que está chacoalhando tudo à sua volta. Desmanchando as velhas vibrações, as trilhas irreais, vidas irreais, a nova energia é a energia da verdade e sincronicidade. É a energia do fluxo divino perfeito. Verdades virão, segredos serão revelados e nada mais ficará oculto. Vocês estão entrando no novo. O novo sem máscaras, o novo com suavidade, o novo sem estresse, o novo sem dor, onde vocês olharão para o seu irmão e saberão o que ele está pensando. Não haverá motivos para segredos, isso vocês já têm percebido. Tudo que está no mais íntimo, escondido, virá para fora. Estejam no fluxo e experimentarão isso. A nova energia impulsiona as sincronicidades positivas e vocês caminharão seguros de que estão sendo guiados pela luz. A luz do seu próprio coração. A luz do seu eu sou. Permitir que as sincronicidades aconteçam é permitir ao divino guiar as suas vidas. Nós não queremos dizer que vocês precisam ser irresponsáveis, muito pelo contrário, queremos dizer que, se vocês relaxarem, conseguirão alcançar os seus objetivos positivos de forma rápida e eficaz. A vida vai trazer múltiplas oportunidades durante o seu dia para que vocês as aproveitem de forma positiva. Ir contra isso é girar ao contrário do vórtex natural, o que os obrigará a fazer muito mais força, de forma que se desgastarão mais e chegarão a um ponto de esgotamento que cairão exaustos. Recentemente, um portal poderoso pleiadiano foi aberto e milhares de naves da frota pleiadiana adentraram o seu sistema solar e estão, neste momento, a irradiar uma poderosa energia de amor e fluxo. Muitos puderam sentir essa onda que está ficando mais intensa a cada dia e se intensificará nos dias seguintes. Essa energia acelerará o tempo à sua volta e fará com que acontecimentos se desenrolem mais depressa. Apenas relaxem, queridos filhos das estrelas, apenas relaxem e se permitam estar em sincronia, indo com ela de forma positiva e sem resistência. Se vocês precisam ir a um lugar e tudo conspira para que isso não aconteça, apenas relaxem e respirem. Se precisam fazer algo importante e tudo conspira para que isso não aconteça, novamente relaxem e respirem. Não se estressem ou se desesperem. Se vocês se entregarem ao fluxo, tenham certeza que o que for melhor para vocês irá se desenrolar. E essa energia entrante no seu espaço é uma mão para que consigam se entregar ao fluxo de forma amorosa e feliz. Acreditem, queridos, o Criador não deseja outra coisa senão a sua completa satisfação e felicidade. Entregue-se ao amor de forma serena sem colocar barreiras, para que a sua vida seja de fato um mar de rosas. Isso não é utopia, isso é real e no fundo vocês sabem disso. Sabem, porque sempre que tentaram ir contra a natureza das coisas, vocês não se deram bem e sempre que relaxaram as coisas pareciam desenrolar-se tão bem que chegaram a se espantar. É assim que acontece. Soltem-se e aproveitem a viagem. Vocês podem manifestar maravilhas quando estão em paz. Oh, sim, vocês podem, amados. Quantas vezes vocês quiseram tanto algo e se frustraram por não ter esse algo? Perderam a paciência e a harmonia e, naturalmente, a situação não evoluiu para o positivo no momento do estresse, no entanto, quando relaxaram e até desistiram da coisa, ela simplesmente aconteceu. Quando algo precisa vir às suas vidas, virá de uma forma ou de outra. Se virá rápido ou lentamente, isso é com vocês, queridos seres humanos em expansão. Uma coisa é ser determinado, outra é ser teimoso. O determinado está sempre pronto para abraçar as oportunidades que a vida lhe dá de forma positiva e com fé, está sempre de coração aberto e movimentando a energia da criação. O teimoso geralmente luta contra o fluxo e não aceita outra coisa senão o seu ponto de vista. Não abre espaço para flexibilidade, tampouco vê as sincronias de forma positiva, mas enxerga as situações da vida como obstáculos a serem vencidos e luta ferozmente contra eles. O teimoso caminha sob uma estrada de pedras pontiagudas julgando ser determinado, machucando-se e ferindo-se. O determinado relaxa em a sua natureza pacífica e de fé, entrando nas sincronicidades do vórtex. Ele se transforma em água e se desliza entre as pedras de forma que chegue mais rápido nos seus objetivos e sem ferimentos. A energia pleiadiana está aí para isso, para que vocês deslizem entre as pedras de forma suave. Acreditem, vocês são ajudados muito mais do que imaginam. Os pleiadianos desejam agora lhes dar uma palavra. Saudações amados, nós somos os pleiadianos. Amigos da Terra, família amada, nós como seus companheiros de caminho desejamos de todo coração estar junto a vocês nesse trajeto. Nós sabemos que muitos se desesperam e, por muitas vezes, perdem a esperança. Desejamos que as bênçãos dos céus caiam sobre vocês e que vocês estejam em plenitude e que a sua fé nunca se apague. O trabalho é constante, nunca cessa, e vocês já foram muito longe para desistir agora que estão tão perto da aurora. Não resta muito para que as nossas naves possam ser vistas em maior número na Terra, mas antes nós precisamos que o maior número de seres estejam alinhados com isso. Muitos podem se sentir desanimados, já que o que vêem em seus noticiários de TV é o contrário do que falamos, mas já devem saber que o que a sua mídia retrata não deve ter crédito no momento. Avaliem com os seus corações e saberão o que de fato tem acontecido no seu mundo, e verão que há mais luz do que nunca antes. Há muitas almas não despertas que precisam da ajuda de vocês, que precisam do seu apoio amoroso. Em suas vibrações de amor, movimentem a chama violeta da transmutação do amado Mestre e Guardião Saint Germain. Este amoroso ser está entre vocês e deseja de todo o coração que estejam unidos a ele nesse trabalho de transmutação. Irradiem a energia violeta a todo o seu mundo, de forma que todas as almas não despertas recebam a chama e venham a despertar. Não exijam nada delas, apenas enviem o amor de vocês. Compreendam aqueles que estão em uma posição de fúria e desamor, lembrem-se de não julgar, pois não é com a energia do julgamento que obterão êxito. Permaneçam centrados no amor e na luz, confiantes que estão sendo assistidos. Estamos muito felizes por milhares de nossas naves terem entrado recentemente em seu sistema. Poderão ter uma conexão mais próxima conosco, basta que desejem isso de coração limpo e aberto. Nós criamos agora um vórtex de luz do nosso amor, e os envolvemos, agora, nesse vórtex. Fechem os seus olhos, relaxem e sintam verdadeiramente o nosso abraço. Se puderem permanecer de 15 a 30 minutos de olhos fechados em sintonia conosco agora, ou quando puderem, nós ficaríamos felizes com a conexão. Lembramos que durante essa conexão, poderão sentir ligeiras tonturas, sensação de levitação, uma leve pressão na cabeça, seguida de leves apitos nos seus ouvidos. Não se assustem, isso será natural. Alguns poderão sentir os seus chakras girarem de forma rápida, outros alguns tremores no corpo. Nós estamos alertando para que não se assustem. Até breve. Nós os amamos sem condição. Sua família. Queridos, na energia da família pleiadiana, eu abençoo a todos, desejando que tenham esse momento em seus corações, permitindo que essa energia traga a todos vocês as sincronicidades positivas e que vocês possam abraçá-las com amor. Não resistam à luz, queridos, não resistam. Vocês são luz, nada mais natural do que estarem no seu vórtex. E assim é. Bençãos, seu irmão, Ashtar.